vamos ouvir a palavra de deus amém deus me deu essa palavra ontem eu queria partilhar com você porque nós estamos acostumados a querer que as coisas façam sentido a gente acorda a gente nasce logo nossos nossos pais começam a dizer pra gente o que faz sentido dentro de casa não faz sentido uma criança pegar um copo de vidro não faz sentido porque existem regras que organizam a nossa vida para dar sentido ao que a gente faz logo entramos na escola a geografia nos ensina o sentido do ecossistema do relevo das quatro estações do ano a biologia nos fazem entender o o ser vivo os mamíferos os répteis a matemática nos ensina a lógica que tudo está ligado a uma lógica o português nos ensina o sentido de falar direito escrever se comunicar ea gente traz essa esse condicionamento de uma vida que tem que ter sentido para o reino de deus é muito lindo irmãos sentar no banco de uma igreja e ouvir uma linda história de superação principalmente em áreas que eu não tenho superação que nunca se fortaleceu ouvir um testemunho na verdade que nunca estando doente se fortaleceu ouvir o testemunho de uma cura uau não se deus curou aquela irmã deus vai quem nunca desempregado ouvir um testemunho de alguém que está a cabelo acabou de abrir uma porta de emprego que nunca teve sua fé fortalecida mas tem momentos que por mais que a gente ore parece que deus não está fazendo nada em momentos que a gente vai sentir dor e crise e aparentemente nada vai acontecer e é sobre esses momentos que a palavra de deus vai nos ensinar a lidar com eles hoje e preste muita atenção quer que você abra sua bíblia comigo no evangelho de marcos capítulo 6 versículo 16 marcos 6 16 o evangelho de marcos capítulo 6 versículo 16 estão todos bem vamos orar por essa palavra com sua cabeça sem ou fala conosco nessa noite nós queremos tanto a tua voz não pode ser só mais uma mensagem não pode ser só um calhamaço de informações tem que ser a sua voz a tua palavra é o que nós desejamos em nome de jesus marcos capítulo 6 versículo 16 a palavra do senhor diz assim bíblia be power página 764 marcos 6 16 diz assim mas quando herodes ouviu essas coisas disse joão o homem aqui decapitei ressuscitou dos mortos pois foi o próprio herodes que tinha dado ordens para que prendessem joão o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de herodias mulher de filipe seu irmão com a qual se casar por quanto joão dizia a herodes não te é permitido viver com a mulher do teu irmão assim herodias o odiava e queria matá-lo mas não podia não podia fazê-lo porque herodes temia e protegia joão sabendo que ele era um homem justo e santo e quando ouvia ficava perplexo mesmo assim gostava de ouvi-lo esse texto fala de joão batista joão batista primo de jesus cristo joão batista um homem que quando jesus começou a pensar em iniciar o ministério ele já tinha um ministério quando jesus pensou em começar a ter discípulos joão batista já tinha muitos discípulos e já era um homem renomado conhecido um homem que decidiu não viver nas cidades mas joão batista pregava nos desertos tinha uma forma peculiar de se vestir se vestir com peles de camelo comia coisas peculiares também a bíblia diz que ele gostava muito de comer gafanhoto com mel e um homem que teve o seu ministério preparando a chegada do messias o homem que não tinha papa na língua não quando tinha que falar ele falava era odiado porque ele não era não compactuava com o pecado não compactuava com o erro e é por isso que a mulher de herodes o odiava porque herodes a mulher de herodes casada com filipe herodes se encanta por herodias e rouba a mulher do irmão e aí joão batista numa das visitas que faz ao palácio olha para herodes você está errado você não deveria se casar com ela ela é a mulher do sermão e herodias tem aquela palavra de herodes como afronta e a odeia profundamente a consequência é que joão batista foi preso ele era um homem justo ele era um homem dedicado ao evangelho ele era um homem dedicado a palavra de deus era um homem que dedicou sua vida para preparar o evangelho e o caminho do senhor jesus e agora o primo de jesus que é totalmente desapegado de orgulho o primo de jesus que trabalha incansavelmente pelo ministério do seu primo o primo de jesus que diz que não é digno de desatar as sandálias dele prega um caminho mas agora ele está preso e o mais impressionante jesus não está movendo uma palha jesus não está preocupado com nada nesse momento de prisão joão e joão batista quando nós somos fiéis a deus quando nós começamos vir à igreja e quando passamos por momentos difíceis onde a nossa fé é provada a primeira coisa que nós queremos ouvir de deus é um movimento nós queremos ouvir uma libertação nós queremos que ele faça algo nós queremos que ele venha nós queremos que ele se compadeça nós queremos que ele nos ajude nós queremos que ele chegue e a bíblia diz que agora joão batista está preso porque ele viveu fielmente ele está preso e jesus não vai resgatá-lo da prisão jesus não vai resgatá-lo o que ele não faz nada e não tem sentido isso porque o sentido é um homem fiel a deus preso deus vai mandar um carruagem de fogo deus vai mandar um terremoto deus vai fazer um reboliço e vai resgatá-lo de lá mas agora não não eu queria que você se colocasse um minuto no lugar de joão batista ele não tem problema ele era famoso quando jesus aparece ele não tem problema em agora se transformar a sombra de jesus ele não tem problema em se anular se humilhar ele não tem problema mas seria um pouco razoável jesus no momento de dificuldade dele se quer fazer uma visita na prisão não seria razoável não seria o normal mas nada acontece e a fé de joão batista pastor como ficou a bíblia não trata muito sobre a fé dele mas há um texto não em marcos mas em mateus que fala um pouquinho de como estava a fé de joão se você quiser ler comigo em mateus capítulo 11 versículo 2 está lá joão batista ele está preso e jesus não foi visitá-lo ele está preso porque ele abriu a boca para dizer que heróis estava pecando e agora joão batista fala o seguinte em mateus capítulo 11 versículo 2 joão ao ouvir na prisão que o primo dele jesus cristo estava fazendo enviou seus discípulos para perguntarem olha a pergunta de joão és tu o que jesus dá para os discípulos de joão que vão perguntar se ele é o messias lá no versículo 4 de mateus capítulo 11 olha o que jesus responde voltem e falem para joão o seguinte falem para ele o que vocês estão ouvindo e vocês estão vendo os cegos vêm os mancos andam os leprosos são purificados os surdos ouvem os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres jesus está vivendo o auge do ministério dele os milagres estão movimentando tudo a todo tempo e a resposta que jesus manda para joão o primo que está preso é não tem uma palavra sobre eu vou libertar você não tem uma palavra dizendo fica tranquilo alguma coisa vai acontecer a única resposta que jesus dá aos discípulos que levem de recado a joão que está preso é fique tranquilo os cegos estão vendo os coxos estão andando fique tranquilo não tem nenhuma esperança não tem nada que dê sentido a ele talvez joão estava esperando uma resposta assim de jesus fica tranquilo joão está tudo ok mas jesus diz fique feliz porque eu estou fazendo a minha obra fique feliz porque eu estou manifestando fique feliz porque as pessoas estão sendo impactadas irmãos nem sempre as coisas vão fazer sentido nem sempre o jesus que você está esperando vai fazer sentido só que eu vou dizer uma coisa a você nunca reclame do ruim porque o ruim sempre pode ficar péssimo nesse momento da vida de joão batista ele está preso ele está preso porque ele olhou para herodes e disse é errado você se casar com a mulher do seu irmão mas agora a filha de herodias a enteada de joão batista a enteada de herodes vai fazer aniversário e agora ela vai fazer uma grande festa e herodes chama a enteada e ali emocionado pela festa o rei herodes diz assim para a menina olha me pede o que você quiser que eu vou te dar até metade do meu reino eu vou dar a você aí a menininha toda ali jovem vai perguntar para a mãe o que ela poderia pedir e a mãe odiava joão batista e a minha chega mamãe ele vai me dar uma festa de presente de aniversário e eu não sei o que pedir o que eu peço aí herodes a filha pede a cabeça dele numa bandeja no meio do seu aniversário quer confirmar isso? marcos 6,22 vamos ler? quando a filha de herodias entrou e dançou agradou herodes e os convidados e o rei disse a jovem peça-me qualquer coisa que eu lhe darei e prometeu-lhe sobre juramento seja o que for que você me pedir eu lhe darei até metade do meu reino ela saiu e disse para a mãe dela herodias mamãe o que eu vou pedir? a cabeça de João Batista respondeu a mãe imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido desejo que agora me dês mesmo a cabeça de João Batista num prato irmãos não tem beleza nisso João Batista foi morto não tem beleza não tem encantamento um carrasco vai até a cela onde João Batista está abre a porta da cadeia deita o pescoço dele sobre uma pedra e corta a sua cabeça e leva ele numa bandeja Deus não o livrou Deus não o livrou Jesus não foi lá essa fé faz sentido para você? eu confesso que o final da história de João Batista não faz sentido para mim porque não é bonito não é um final que combina com a coragem a fidelidade que combina com uma forma ousada arrojada mas o reino de Deus nunca vai fazer sentido para nós quando nós olhamos de acordo com o que a gente sente o reino de Deus nunca vai fazer esse sentido porque o que é sucesso para mim muitas vezes não é sucesso para Deus o que é vitória para mim muitas vezes não é vitória para Deus o que é realização para mim muitas vezes não é realização para Deus e eu pergunto para você o que você faz quando a sua vida não faz sentido? o que você faz quando aquilo que você acha que Deus deveria fazer Ele simplesmente não faz o que você faz quando você quer que Ele fale e Ele se cala mas agora que você entenda o fato de Deus não estar falando com você não significa que Ele não está ouvindo você o fato de você não acreditar o fato de você vir à igreja e falar eu não estou sentindo mais nada eu não estou sentindo mais aquela força mas o fato de você não estar sentindo não significa que Ele não esteja perto não esteja sensível à sua voz o que eu quero que você entenda é que mais importante do que sentir alguma coisa hoje é concluir um plano estabelecido no coração de Deus em provébios capítulo 19 versículo 21 Salomão vai dizer que muitos são os planos no coração do homem muitas coisas eu penso muitas coisas eu quero mas o que prevalece o que importa é o propósito do Senhor e aqui sempre vai ter um paradigma sempre vai ter um conflito entre aquilo que eu quero e é o plano do Senhor muitas vezes o que eu quero não é o que Deus quer muitas vezes o que eu planejei não é o que Deus planejou muitas vezes o que eu acho que eu mereço não é o que Deus acha que eu mereço e você não pode avaliar a bondade de Deus pelas circunstâncias que você vive você não pode dizer que Deus é bom porque tua vida está boa você não pode dizer que Deus é bom porque você está empregado tem um carro tem uma casa Deus é bom essa é a natureza de Deus não importa qual é a fase que você está vivendo seja no alto de um monte ou no profundo de um vale Deus é bom e isso tem que bastar tem que bastar Deus é bom quando eu estou desempregado Deus é bom quando eu estou empregado Deus é bom quando eu estou são Deus é bom quando eu estou doente Deus é bom quando a porta abriu Deus é bom quando a porta fechou Eu não posso avaliar a bondade de Deus pelas minhas circunstâncias Eu não posso Eu não posso dizer que Deus não foi bom com João Batista Porque a cabeça dele foi parada em uma bandeja Eu não posso Porque não é o reino de Deus cabendo em mim Mas sou eu inserido num plano muito maior do que eu Porque os caminhos dele são mais altos do que os meus E os pensamentos dele também são mais altos do que os meus A fé não faz sentido Porque a fé não está no que eu plantei No que eu planejei A fé está nele Se o seu plano está no seu coração É muito provável que você vai se converter 20 anos 20 vezes por ano Se o plano de Deus para a sua vida é o que você quer É muito provável que a sua vida é cristã Você vai parar Porque tem horas que você vai querer ouvir e ele não vai falar Tem horas que você vai querer que ele te livre e ele não vai livrar Tem horas que você vai querer que ele dê uma resposta para ontem E ele não vai dar E aí você vai dizer Deus não me ama Deus não gosta de mim Porque você está olhando a bondade de Deus Pelos olhos do seu coração E Deus não é o que você quer que ele seja Ele é o que é Deus não é o que eu acho que ele é Ele é o que é Antes de eu existir ele já era Enquanto eu existo ele é E depois que eu partir ele continua sendo Se eu vou para o céu ou para o inferno Ele continua sendo o que ele é Se eu me casar eu vou ter filho Se eu vou usar droga Deus não precisa que eu faça alguma coisa Para ele ser alguma coisa Ele já é Então eu tenho que entender que ele é absoluto Ele é centro Ah pastor eu vou usar droga Problema seu Ele continua reinando sobre tudo e sobre todos Eu vou adulterar Eu vou prostituir Problema seu Ele vai continuar reinando sobre tudo e sobre todos Mas a única coisa que ele quer que você entenda É que acima de tudo o que você pensa Ele tem o controle de todas as coisas E ele é bom Ele é bom E ele é bom A fé não pode estar no plano Paulo vai dizer em Romanos 8, 28 Que sabemos que todas as coisas Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus Todas as coisas A morte O falecimento de um filho é difícil Mas eu tenho que entender que ele tem o plano A glória a Deus É o que já diz O Senhor deu O Senhor tomou Bendito seja o nome do Senhor Uma perca Um falecimento Um nascimento Todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus E conduzem ao seu propósito Então pastor As minhas feridas As minhas percas foram boas Se você entender que Deus é bom Eu digo a você que sim Agora se você quer um sentido Procura psicologia Se você quer que a sua vida faça sentido Se você quer que as peças se encaixem perfeitamente Deus não vai moldar o plano dele Para aquilo que faça sentido para você A conexão das coisas Não está no plano do homem Mas está no plano de Deus As coisas não se encaixam Quando eu entendo As coisas se encaixam Quando eu sinto que Deus está comigo Eu preciso entender Que ainda que eu não consiga Compreender o plano Eu confio no propósito Eu não estou entendendo O que está acontecendo Mas eu confio no propósito Você não precisa entender o plano Você tem que confiar no propósito Não é natural O João Batista está preso Não é natural Agora vir o carrasco Com o machado Cortar a cabeça dele Não é natural É uma história difícil É uma história Aparentemente cruel Que parece que ele perdeu Mas você entender Que acima do plano Tem um propósito Eu não entendi o plano Mas ele continua fiel Ele continua firme Ele continua com Deus Quando lhe faltarem recursos financeiros Quando as contas não vierem Não estiverem acontecendo Quando simplesmente As ameaças aparecerem Quando a crise bater a porta Da tua casa Quando Deus está respondendo O tempo que você quer Quando você não ouve coisas Você tem que entender Eu preciso confiar plenamente No projeto de Deus Eu preciso confiar Eu preciso entender Que ainda que não faça sentido Eu não posso começar A ter vários porquês Porquês, 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 porquês Porquês, porquês Porquê morreu Porquê nasceu Porquê perdi Não Eu não vejo João Batista Depois quando os discípulos Dão a resposta De que Jesus está curando Jesus está libertando E eu não vejo João Batista Entrando em crise emocional Porque ele sabia Eu não estou entendendo Mas eu confio nele Ele não veio até aqui Me livrar da prisão Mas eu confio nele Ele não veio aqui Mandar uma carrugem de fogo Como foi com Pedro Mas eu confio nele Ele não mandou um terremoto Como foi com o próprio apóstolo Paulo Mas eu confio nele Eu confio no plano Eu confio Eu não estou entendendo Mas eu confio E é isso que o diabo tem medo Que você diga É isso que o satanás tem medo Que você grite Satanás quer que você Que você queira entender Satanás quer que você Dobre o joelho e fale Não, não, não Enquanto Deus Estão me revelando Eu não vou voltar para a igreja Não, não Enquanto eu não entender Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus cruel Como é que pode Deus ser amor? E o satanás está dizendo Isso vai por essa linha mesmo Queira você mesmo Colocar Deus no banco dos réus Dos réus Queira você mesmo Colocar Deus ali contra a parede Faça isso Faça isso Torne-se você mesmo Deus na sua vida Torne você mesmo O seu próprio deusinho E aí o expulsão está dizendo Não, 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 não Confie Confie no propósito Porque aquele que começou A boa obra Ele é fiel e justo Para completá-la Confie Confie Presta atenção nisso Você não precisa entender Você não precisa entender Você não precisa gostar Você não precisa amar Você só precisa confiar Que Deus tem um caráter E uma bondade Que nunca vai falhar Contra a sua vida Você pode não estar gostando Você pode não estar amando Você pode não estar saboreando Mas a bondade E o caráter de Deus Sempre estarão disponíveis Para a sua vida Mesmo quando você não entender Confie que Ele é bom Você pode dizer bem alto Levanta nas duas mãos Diga Deus é bom Mesmo que o seu coração Diga o contrário Ele é bom Mesmo que a sua mente Desesperada Diga o contrário Deus é bom Mesmo que o processo Esteja difícil Deus é bom Confie no caráter E na bondade de Deus Ame 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 O caráter de Deus E a bondade Não os seus gostos Não as suas preferências O próprio Jesus Viveu uma fase Que não fazia sentido Estamos falando de João Batista Mas o próprio primo Mais novo Jesus Em Marcos capítulo 14 Versículo 36 Jesus está vivendo um momento Onde o plano está muito difícil E Ele vai dizer para o Pai Pai Tudo te é possível Ele está no Getsemane Momentos antes da cruz Mas afasta de mim Esse cálice Jesus literalmente Está pedindo para desistir Ele está literalmente Pedindo ao Senhor Se for possível Interrompe aqui Mas Ele fala o seguinte Não é minha vontade De ser espancado Senhor Não é minha vontade Pai De ser humilhado Não é minha vontade Que eles cuspam em mim O plano é difícil Vírgula Mas não seja feito O que eu quero Mas sim O que tu queres Eu estou odiando O plano Mas eu permaneço Porque eu confio No propósito Em Marcos capítulo 15 Versículo 34 Por volta das 3 horas da tarde Jesus deu um grito na cruz Ele bradou em alta voz Eloi, Eloi Lamassa Bactane Significa Meu Deus Meu Deus Por que me abandonasse Jesus está dizendo Por que o Senhor está em silêncio comigo Era por que o Senhor está falando comigo Eu estou na cruz Eu estou sangrando Por que esse momento difícil O Senhor não fala comigo Porque nós queremos Que em momentos difíceis Deus fala conosco Por que o Senhor não está olhando para mim Nesse momento difícil Senhor Por que que Meu Pai Jesus falando com Deus Por que que tu me abandonou Não faz sentido O próprio Jesus enfrentou Uma fase que não fazia sentido A sua humanidade estava em conflito A sua forma humana estava em conflito E o Pai agora se cala Não é porque o Pai está com ódio dele Não é porque o Pai está desprezando ele Mas olhe para mim aqui um instante Tem momentos Que eu e você Nós não precisamos de um afago Tem momentos Que a gente não precisa de carinho Tem momentos Que a gente não precisa de piedade Tem momentos Que a gente não precisa de toalha Cafuné Tem momentos Que a gente só precisa permanecer No plano que ele colocou Na nossa vida E continuar Você sabe por que Que o Pai não falou com Jesus Porque não tinha nada que falar Ele tinha que passar por aquilo Era uma sexta-feira Era um dia de dor Mas o Pai sabia Eu vou ficar em silêncio aqui Mas domingo de manhã Tudo vai fazer sentido para ele Domingo de manhã A pedra vai rolar Ele vai ressuscitar Ele vai resgatar A chave da vida e da morte Domingo de manhã Tudo vai fazer sentido Então se você quer sentido Ah, tem muitas pessoas Que vão tentar te ajudar Tem cartomante Tem psicografia Tem Chico Xavier Mas se você quer confiar No propósito Que é maior que a sua vida Pare de querer abraço Afago Pare de querer que as pessoas Tenham dó de você Fique firme Confie no caráter E na bondade de Deus Porque ela não vai falhar Na sua vida Mesmo quando não fizer sentido Mesmo quando não fizer sentido Não é porque Deus está em silêncio Que Ele está longe E por mais absurdo que seja Por mais incompreensível que seja Continue Pois o caráter e a bondade de Deus Estão lá Os propósitos de Deus Gritam E nem sempre vão combinar com você Ao invés de dizer Por quê Eu digo Pra quê Quando não fizer sentido Não fique dizendo Por quê Diga Pra quê Senhor O Senhor está me preparando Pra quê Senhor Não faz nada Nada faz sentido O que está pra chegar Senhor Pra onde o Senhor está me levando Senhor Pra que isso Senhor Pra quê Porque o pra quê Te prepara pra algo O porquê Te joga pra trás O porquê Eu não aguento Eu não aguento Por quê Por quê Oh céus Por quê O pra quê Opa As águas estão se movendo Opa Alguma coisa vai chegar Aleluia Pra quê Pra quê Que o Senhor não deixou Essa porta não abrir ainda Pra quê Senhor Pra quê Alguma coisa Mas a história de João Não acabou assim não Em Mateus capítulo 11 Versículo 11 Jesus vai falar algo Sobre João Ele não foi na prisão Socorrê-lo Jesus diz Eu digo-lhes em verdade Jesus dizendo Entre os nascidos de mulher Quem é nascido de mulher? Todo mundo aqui Né? Todos os homens Entre os nascidos de mulher Não surgiu ninguém Maior Do que João Batista Nem Abraão Nem Isaac Nem Davi Ninguém maior do que ele Porque não são Os anos aqui Que determinam pra onde eu vou É a minha vida Eu fiquei tentando imaginar A hora que o carrasco Abre a cela de João Talvez a alma dele dizendo Você foi injustiçado Jesus não te ama Seu primo meu Você era famoso Quando ele começou o ministério Ele não era nada E você Cedeu os seus discípulos Abriu um monte de espaço pra ele Você parou trabalhar pra ele Não é justo Nem uma visita Nem um advogado ele mandou Nem aqui na sede da polícia federal Ele montou um acampamento Pra protestar contra a sua prisão Pra soltar você Não mandou nem uma cartinha Pro supremo tribunal Não veio nem um habeas corpus De Jesus Aí chega o carrasco Eu não acredito que nesse momento O João Batista chorou Reclamou Porque se ele fizesse isso Jesus não diria Que ele foi o maior Nascido de mulher Imagino que na hora que ele Viu o carrasco entrando Com o machado Ele deve ter puxado até Um pouco assim ó A gola Deve ter dito Eu não estou entendendo nada Mas eu confio no meu primo Tem uma razão Por ele não ter vindo me visitar na prisão Pode cortar o pescoço Você não vai resistir Não, pode cortar o pescoço Porque eu não entendo o plano Mas eu confio no propósito Se você quer uma fé que faça sentido Desista Você não vai aguentar servir a Deus Não vai Agora se você entender que a bondade de Deus E o caráter dele Nunca estarão em questionamento Bem-vindo Ao bando de louco Aqui não é coríntia não A Bíblia diz que as coisas de Deus Isaías fala As coisas de Deus Aos olhos naturais É loucura E muitas vezes A gente se faz de louco Para ganhar o louco Eu queria que você fechasse os olhos Nesse instante Amém Obrigado.